Você conhece uma pessoa, você atribui a ela características que ela não possui, nem de longe. Fica junto, namora, casa, aí você começa a achar que foi enganado, né? Porque a pessoa, na convivência, você é obrigada a ver aspectos que você não gosta. Eu acredito, Luísa, que as pessoas podem viver muito melhor do que elas vivem. Oi, querida! Meu nome é Luísa Junqueira e esse aqui é o maravilhoso canal. Tá, querida? E hoje, gente, eu estou com a Regina Navarulins. Maravilhosa essa mulher que mudou a minha vida. Opa! Mudou mesmo. Eu sou Regina Navarulins, eu sou psicanalista, escritora. Durante muito tempo, fui uma psicanalista como as outras. Eu trabalhava no consultório, era professora da FU. Aí eu comecei a perceber, isso já tem uns 25 anos, que os meus pacientes sofriam muito, Luísa. Medos, culpas, desejos, fantasias. Eu olhava aquilo e disse, gente, mas não precisa sofrer tanto por isso. Tem alguma coisa aí que tem que mudar. Eu comecei a pesquisar, mergulhei na área do relacionamento amoroso e hoje eu tenho 12 livros sobre o tema relacionamento amoroso. O último é Novas Formas de Amar. E trabalho na TV Globo, no programa Amor e Sexo. Eu tenho uma coluna semanal na Globo News. Sexo em Pauta, minha coluna. Em todo o meu trabalho, eu tento contribuir para as pessoas mudarem a forma de pensar e de viver, para elas poderem viver melhor, com mais prazer, com mais satisfação. Todos nós temos que refletir sobre as crenças aprendidas, sobre os valores aprendidos. Aquilo que desde que a gente nasce, vamos botando na nossa cabeça, a gente tem que refletir sobre isso, para a gente poder se livrar do moralismo e dos preconceitos, não é? Sim, exatamente. Agora, tem que ter coragem. Tem gente que percebe que quer viver melhor, mas se agarra nos padrões conhecidos, apesar da insatisfação. Gente, dá um joinha no vídeo. Então, eu trouxe a Regina aqui para a gente falar um pouco sobre amor romântico. Essa noção de príncipe encantado, de que a gente vai encontrar um príncipe, vai casar, vai construir uma família maravilhosa e vamos viver felizes para sempre. O quanto isso, além de mentiroso, faz a gente sofrer muito, né? Exatamente. Sofre. Gente, o que se sofre, né? Por causa de fantasias, desejos, medos e culpas. É incrível isso, né? Olha, essa história do amor romântico começou no século XII, porque desde o Cristo Minha Irmã Tô até o século XII não era possível amar outra pessoa. O amor só podia ser a Deus. No século XII surgiu o amor cortês dos jovens que se apaixonavam pelas mulheres dos nobres. Mas era um amor impossível, né? E aí veio o amor romântico a partir daí, no século XII. Mas não podia entrar no casamento de jeito nenhum. As pessoas amavam à distância, era um amor impossível, inacessível, né? Eles consideravam casamento uma coisa muito séria para misturar essa história de amor. E o casamento eram as famílias que escolhiam, né? Por questões financeiras, questões políticas. A gente veio vindo assim, o amor não entrando no casamento. Até o século XIX, o amor passou a ser uma possibilidade no casamento, mas entrou para valer de 1940 para cá, tem menos de 100 anos. Com os filmes de Hollywood, incentivam... A gente entra no mundo que já tem determinado comportamento, a gente pensa que sempre foi assim, né? Aí eu critico muito o amor romântico. Aí tem gente que pensa que eu estou criticando o amor, Luísa. Não, amor não. O amor é ótimo. E também tem uma coisa, eu não estou criticando mandar flores, dançar olho no olho, jantar à luz de velas. Isso é ótimo. O que eu critico são as expectativas, os ideais do amor romântico. Por exemplo, primeiro, o amor romântico é calcado na idealização. Você conhece uma pessoa, você atribui a ela características que ela não possui nem de longe. Fica junto, namora, casa. Aí você começa a achar que foi enganado, né? Porque a pessoa, na convivência, você é obrigada a ver aspectos que você não gosta. Aí vem ressentimento, vem mágoa. Esse é o Pedro, 36 anos. Amo profundamente a minha mulher, mas não conseguimos conversar. Por qualquer motivo, já estamos brigando. Todos pensam que vivemos bem, mas nossa vida é um desentendimento só. E olha que estamos juntos há pouco tempo. Estou deprimido, sem ânimo pra nada. Quer dizer, ele desabarcou isso porque às vezes as pessoas brigam e nem sabem por que estão brigando. Agora, o amor romântico tem uma série de ideais mentirosos, sabe? Ele diz assim que os dois têm que se transformar num só, né? Porque, assim, não existe diferenciação. Eu e vocês dois têm que ser um só. Quem ama não pode ter tesão por mais ninguém, porque senão não é amor, né? E quem ama vai ter todas as suas necessidades atendidas pelo outro, que é uma ilusão. Isso não existe, né? A gente desde pequena, ah, você tem que comprar sua alma gêmea, a metade da laranja, né? As pessoas começam a acreditar que sem isso a vida não tem sentido, a vida não tem graça, né? Então, essa mentira eu critico. Há seis meses conheci Joel. Fui me surpreendendo nas primeiras 24 horas que ficamos juntos. Tive certeza de que era o homem da minha vida. Fomos ficando cada vez mais próximos. Mais de uns meses pra cá, tenho percebido aspectos na sua personalidade que eu tenho. Ninguém entre meus amigos o suporta. Como é que eu não vi isso antes? Agora, tem uma coisa boa que tá acontecendo. Hoje, a grande busca é pela individualidade, que não quer dizer egoísmo, tá, gente? Não quer dizer. Antes, todo mundo dizia assim, tem que ceder. Uma relação amorosa, no casamento, tem que ceder. Mas sempre a mulher cedia, né? O homem nunca cedia. O cara fala, vou morar na Indonésia. A mulher tinha que largar tudo, trabalho, tudo, ir pra Indonésia. Hoje, as pessoas estão tentando desenvolver seu potencial. A grande viagem do ser humano é pra dentro de si mesmo. E todo mundo quer saber suas possibilidades na vida, seu potencial a desenvolver. E o amor romântico, esse que propõe a fusão, os dois se transformarem em um só, ele tá batendo de frente nos anseios atuais. Quer dizer, o amor romântico propõe a fusão. Não existe nada fora dos dois. Os dois se festam, se tornam um só. E a busca hoje de cada um ter seu espaço. Então é muito importante que as pessoas entendam assim, eu tenho a minha individualidade, meu parceiro ou parceira tem sua individualidade, e tem uma área que é comum. Então esse amor tá saindo de cena. E no livro, Novas Formas de Amar, Ó, Novas Formas de Amar... Livro maravilhoso, gente. É, eu acho que ficou bem legal. No Novas Formas de Amar, eu decidi escrever, porque eu comecei, eu tenho consultório há 45 anos. E de 4 anos pra cá, eu comecei a receber casais pra terapia com um conflito que nunca tinha existido no meu consultório. Eu nunca tinha visto. Uma das partes propõe a abertura da relação, ou então uma prática sexual que não faziam, tipo, sexo a três, né? E a outra parte se desespera, quer arrancar os cabelos, aí vem aquilo. Tentei fingir que a minha mulher não estava tendo um caso, mas chegou a um ponto em que não deu mais pra me enganar. Decidi segui-la e constatei seus encontros. Estamos casados há 17 anos, e ainda gosto muito dela, mesmo com a infidelidade. Não sei o que fazer. Se inscreve no canal, querida. Tem um capítulo logo no início aqui, eu explico o que é o amor romântico, mostro os prejuízos do amor romântico, mostro como o amor romântico está saindo de cena. Inclusive, eu peguei até a história de Cinderela, porque a Cinderela é uma história totalmente romântica. Agora, se a gente pensar bem, a tadinha da Cinderela, ela sofre de silêncio, né? É uma coisa horrorosa. E as crianças que escutam a história da Cinderela, elas ficam achando que pra melhorar de vida, só pode ser se aparecer um homem pra salvá-las. A história da Cinderela não passa pras meninas a ideia de que elas podem desenvolver seus talentos, suas capacidades, né? E tem que ajustar a sua imagem às exigências dos homens. Porque isso é uma coisa que existe muito nessa cultura que a gente vive, né? O homem não gosta de mulher que fala, o homem não gosta. Quer dizer, é como se a mulher fosse educada pra ficar agradando o homem o tempo todo. O seu modelinho pro homem, né? Exatamente. Cadê no sapatinho, né? Simbolicamente, agradou o homem, entendeu? Se não coubesse no sapatinho, ele não chegava perto. Aí, o que eu fiz? Mostrei a Cinderela, eu mostro a diferença da história, por exemplo, da Valente. Olha que diferença, no livro eu faço a comparação. A Valente, ela gosta de arco e flecha, ela ganha dos homens e não tá nem aí pra casar. Então, isso são sinais. Porque a gente percebe que a maneira de viver e pensar tá mudando quando você vê os sinais, né? Todo mundo pensa que amor romântico é a única forma de amar. Não é, gente? O amor é uma construção social. Cada período da história, o amor se apresenta de uma forma. Então, o amor romântico saindo de cena, ele tá levando com ele sua característica básica, que é a exigência e de exclusividade. Por isso, é que a gente tá assistindo outras formas de amar surgirem, como poliamor, relações livres, amor a três. Então, é uma mudança, né? Que tá vindo. As mudanças são lentas e graduais, né? Mas eu acho que daqui a um tempo, menos pessoas vão querer se fechar numa relação a dois pelos sinais. Eu observo isso. E mais gente vai optar por relações mais livres. Ai, maravilhoso. Muito bom. Porque as pessoas, às vezes, ficam com medo, me xingam, sabe? É um bloqueio, né? Que tem aqui de que não quer o novo. E aí, já xinga antes de tentar entender. O novo assusta, né? Gera insegurança. Pessoas dizem, ah, mas como? É tudo mais prático. tá naquele modelinho, né? Às vezes, um repórter me liga, fala assim, ah, a senhora acha que a nossa sociedade está preparada pra essas mudanças que a senhora conta. Aí eu digo pro repórter assim, vem cá, vamos fazer uma viagem dos anos 50, 60. Se alguém dissesse naquela época, daqui a algumas décadas, a virgindade não vai ser nenhum problema grave. Ah, por exemplo, a pessoa estava louca porque virgindade era um problema sério. Então, eu acho que a gente tem que olhar sempre como que as coisas vão mudando. Sim. Então, eu acredito que daqui a um tempo as pessoas vão poder viver melhor. Agora, tem que lutar contra essa onda conservadora aí que quer aprisionar todo mundo, né? É, eu acho que é isso que a gente está fazendo. É, eu acho que vocês devem ter novas formas de amar pra refletir isso tudo que a gente está conversando aqui. Exato. Então, comenta aqui embaixo o que você acha que pra você seria uma nova forma de amar você acharia um pouco mais agradável do que a, né? Da caixinha. Comenta aí embaixo que eu quero saber. E um beijo, querida.